Borders do capítulo 287 de Jujutsu Kaisu Oficial, esse capítulo tá insano, vambora! O capítulo começa com um pequeno flashback do Sukuna conversando com a Uralmi referente ao Itadori. A Uralmi tá questionando pro Sukuna quem é Yuji Itadori e por que ele tem um poder inexplicável. Esse poder vem da energia residual, ou seja, a energia que sobrou dentro do corpo do Itadori antes do Sukuna sair ou tem alguma coisa por trás disso? E cês não tão ligado. Beleza. Cara, eu tô gaguejando, essa informação aqui é absurda. O Sukuna revela que quando ele tava no ventre da sua mãe, ele tinha um irmão gêmeo gestando com ele. E pra não morrer de fome, ele foi lá e comeu o seu irmão gêmeo. E de alguma forma, o Kenjaco pegou a alma desse irmão gêmeo que o Sukuna acabou ingerindo no ventre da sua mãe e criou o Itadori. Não é possível, cara, não é possível. Mano, caralho! Só que a gente já tinha algumas teorias sobre o Itadori ser alguma coisa do Sukuna, de correlação sanguínea, mas o Itadori é literalmente o irmão gêmeo do Sukuna, cara. Eu tô pirando. Calma, calma aí. O Itadori é literalmente o irmão gêmeo reencarnado do Sukuna. O Raul me fica impressionado aí. Começa a perguntar pro Sukuna se o Itadori tem o mesmo potencial inato que ele. Só que não é agora que a gente vai ter essa resposta, porque a gente volta pro tempo atual. A gente tá vendo... Caralho, cara! O que que é isso, mano? Calma. Eu ainda tô pirando, porque a gente acabou de descobrir que o Itadori é... Pra não falar um palavrão, eu tô cagrejando. A gente acabou de descobrir que o Itadori é o irmão gêmeo do Sukuna. Sim, você não ouviu errado. A gente volta pro tempo atual e o Itadori e o Sukuna continuam a se enfrentar. E se não bastasse o primeiro Black Flash que o Itadori acertou no Sukuna no capítulo 256, lá no finalzinho, ele acertou mais dois Black Flashes no Rei das Maldições. Cara, é plot twist atrás, plot twist! Mano, vocês não tão ligado que capítulo insano esse aqui é o melhor capítulo disparado de todos os tempos até o momento. O narrador acaba revelando pra gente que o Itadori ele tá com duas técnicas amaldiçoadas. A primeira é a manipulação do sangue da família Kamu. A segunda é o Mizushi. O santuário do Sukuna. Absolutamente cinema. Então as teorias que a gente tava criando sobre expansão de domínio do Itadori podem simplesmente ser um santuário malevolente, porque ele é um irmão gêmeo do Sukuna. Não é um irmão. Vocês não tão ligado. Não é irmão. Irmão. É gêmeo. O Itadori literalmente pode utilizar a técnica amaldiçoada santuário que o Sukuna tem. Mas vamos voltar pra burradaria. O Itadori tenta agarrar a perna do Sukuna e atacar ele com o santuário pra tentar cortar o Rei das Maldições. O Sukuna tenta lançar cortes na direção do Itadori pra ver se ele consegue atingir ele e dar algum dano. Mas o Itadori desvia de tudo e atinge o Sukuna com o seu quarto Black Flash. Você queria protagonismo pro Yuji? Isso aqui é uma obra de arte. E aí que o Sukuna percebe que o Itadori possui a mesma técnica amaldiçoada que a dele. Então ele começa a ficar muito preocupado. Porque literalmente Sukuna vs Sukuna. Tipo assim, o Sukuna tá achando ridículo tudo isso porque o Itadori acabou de aprender a técnica e já tá meio que usando ela com perfeição. Então um pequeno flashback acontece mostrando o Inu pedindo permissão pro Satoru Gojo pra utilizar a arma amaldiçoada do Nanami. O Gojo diz que sim, você pode utilizar porque o Nanami confiava ela a mim então eu confio ela a você. Esse flashback foi mostrado porque o Inu entrou no campo de batalha novamente mais uma vez, vamos ver se agora ele ajuda de verdade. Ele utiliza a espada do Nanami pra tentar atacar o Sukuna mas o Sukuna bloqueia com os pés. Porque ao mesmo tempo o Sukuna sente que o Itadori tá vindo atacar ele pelas costas. O Itadori atinge o Sukuna com seu quinto? Sexto? Enfim, ou é quinto ou é sexto o Black Flash. O Sukuna treme e começa a ficar completamente preocupado com isso porque o Itadori tá utilizando o Black Flash como se não fosse nada ele tá simplesmente lançando Black Flashes consecutivos como se fossem socos comuns. Pensando nisso ele fica completamente nervoso ao achar que o Itadori tá tentando ficar em pé de igualdade com o nível de poder do próprio rei. Isso é absolutamente cinema porque basicamente todas as teorias que a gente tava criando se tornaram verdades, a maioria delas pelo menos. A gente sabe que o Itadori agora pode usar não só a manipulação de sangue como também a própria técnica amaldiçoada do santuário do Sukuna justamente porque eles são irmãos gêmeos e talvez se o Itadori expandiu seu domínio a gente veja ele utilizando um santuário malevolente. Depois que o Sukuna percebe que o Itadori tá querendo ficar em pé de igualdade com ele justamente por ele ser o seu irmão gêmeo a gente vê o Sukuna quebrando a base onde eles estão pra tentar meio que desestabilizar o Itadori. Porém, o Itadori consegue se segurar no Sukuna e dar um soco em cheio nele lançando ele novamente contra outra parede. Eu acho que o Sukuna não tá entendendo que o Itadori tá literalmente começando a ficar em pé de igualdade com ele. O Sukuna tá literalmente perplexo ao ver que o Itadori tá conseguindo fazer tudo isso. Ele não tá conseguindo acreditar, principalmente desviar de todos os seus cordes. O Itadori literalmente ficou intangível nesse momento. Mas então o que que ele faz? Ele vai lá e lança o outro Black Flash contra o Sukuna somando seis Black Flashes praticamente seguidos. Mas o Sukuna consegue bloquear um de seus braços e cortar o rosto do Itadori. Será que eles vão ficar com uma zigatriz igual? Só que mesmo sangrando o Itadori lança... Acaba o cara. É capítulo de Black Flash. Tá no quê? Sexto? Sétimo? Acho que é o sexto na real. Ou o sétimo. Enfim, é muito Black Flash. Ele acertou mais um. Nesse momento o Sukuna tá completamente nervoso com o Itadori. Ele tá gritando de raiva com o Itadori. E quando ele vai tentar atacar, ele é bloqueado pela espada do Nanami que o Inu acabou atacando nele. E isso dá tempo pro Itadori se preparar pra mais um Black Flash. Enquanto isso o Inu fala. Eu acho que eu me saí bem até pra alguém com o meu porte de feitiçaria. Ou seja, pro meu nível de poder. Acabe com ele, Itadori. E com isso, com o grito de esperança do Inu, Sukuna é atingido pelo oitavo... Agora é oitavo mesmo, tá? Eu fiz as contas. Oitavo Black Flash do Itadori. Consecutivos? Senhores, temos aqui um capítulo fenomenal. Um capítulo esplêndido. Um capítulo onde a gente viu realmente o Itadori utilizando o seu protagonismo. E agora não só o protagonismo. A gente teve um plot twist. E que plot twist insano. Plot twist. Itadori, irmão gêmeo do Sukuna. E se não bastasse isso, o Itadori também tem a técnica maldiçoada do santuário do próprio rei das maldições. Fora isso, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Oito Black Flash seguidos em um único capítulo. Sukuna completamente nervoso, irritado, coitador. Eu acho que é isso que todo mundo queria ver. Eu acho que isso é absolutamente cinema. Não teremos pausa na semana que vem. Eu não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, mas hoje ou amanhã a gente vai destrinchar mais esse capítulo, tá? Então, tamo junto. Espero vocês aqui todos os dias e também na semana que vem. E tem o comentário final do narrador, tá? Eu vou ler pra vocês. Eu vou ler aqui com calma, tá? E o ditadori se tornou igual ao rei e o superou.